Tá, beleza. É que eu queria acompanhar mais, mas eu nunca sei quando tá online. Ah, quer acompanhar mais? Acompanha mais o trabalho de deputado. Isso que você tem que atrapalhar, que é isso que te dá futuro, entendeu? Ver o que tá sendo votado, o que tá sendo aprovado, o que tá sendo rejeitado, né? Como é que cada um dos seus representantes está definindo o orçamento a ser executado no seu país. Isso você tem que acompanhar agora. Livezinha de joguinho de fadinha, não. Acompanha mais o trabalho de deputado. Isso que você tem que atrapalhar, que é isso que te dá futuro. Tem um pessoal se descobrindo aí, ó. Ah, sempre tem. O que você daria de conselho para o cara que tá se descobrindo agora? Conselho eu não sei. Mas daria outra coisa. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, ele tá... Você tá onde? É o C, filho. Qual que é o Kim? Eu aqui, ó. O Kim é o Rosa. Ó, onde? Aí. Aí. É o Kim, né? O arrombado. Qual que é o Kim, ô Adriles? Qual que é o Kim? Você morreu. Não, agora falando sério. Ô, Letizia, você conhece o Juca? Que Juca? Ele que passou o pau na sua nuca. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Finalmente consegui enganchar uma. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Né? Quem que é meu macho? É o que é meu macho? Foi ótimo. Meu Deus. Não sei se você sabia quem é meu macho. Eu fui chamar um pouquinho, meu Deus. Quem é meu macho? O primeiro da noite. Esse PC eu comprei com o seu dinheiro? Não, você não tem tanto dinheiro assim pra comprar um PC. Esse cara é um pobre coitado. Se eu te der 10 conflitos pra Turbo. 4 pra mim. Ah, boa tentativa. Caça, né? Quer dizer... Estou de graça ou não? Pera, calma. Eu te entrego o conflito de graça. Seria que... Se você quedia a cara. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha só. Olha, olha já. Olha, olha, olha. Oh, 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 oh